Eu Joguei Fora a Chance de Voltar Mas o motivo eu não quis contar Você era muito eu e eu pouco você Mas no final das contas eu também era você Me faz acreditar no tempo Você faz o meu mundo parar Não quero olhar pra outra direção A não ser pra onde eu sei que você estará Isso não é desculpa Você sabe eu não volto atrás Só quero que lembre do quanto nós dois éramos Mas que saudades de você Me faz acreditar no tempo Você faz o meu mundo parar Não quero olhar pra outra direção A não ser pra onde eu sei que você estará E se o tempo nos mudou Espero que tenha sido pra melhor Se a dor ainda não passou Então ainda podemos recomeçar Porque eu não suporto ficar longe de você Você me faz acreditar no tempo Você me faz o meu mundo parar Não quero olhar pra outra direção A não ser pra onde eu sei que você estará Onde você estará Onde você estará Mas que saudades de você